E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um videozinha. Vou correr aqui pra ver se não encontro o pessoal lá do Mix lá que vai fazer um passeio noturno aí. Pode ser que o vídeo do passeio eu suba antes, mas sei lá. Retrovisor não, ao invés de você ficar dando seta e já ir jogando? Nossa, arreta. Nossa, esqueci que tá uma molhada ali, só acabei de passar, hein. Vai pra lá. Vou pensar que é pra onde que eu vou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mas que caçamos, ó lá. Oh, acelera, o Celeste, que tá fechado, po, Esse Adaptivo. Cidade viu Como a água incentiva se passar no vermelho O um, ou 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 Cidade voce Cidade voce Cidade voce Ou 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Devei? O que é isso? 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 ainda, eu não estou com pressa, eu paro aqui, pô, estou tão rapidinho. Olha, olha que o cara dá certo, o lazareto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô achando que os caras já saíram. Olha o cheiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sei lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Vou parar aqui junto com o Fábio É isso aí galera, valeu, até o próximo vídeo